Encurtar o caminho para engrandecer a devoção e facilitar o acesso de romeiros e visitantes ao santuário dedicado à Padroeira do Brasil. Foi assim que surgiu a Passarela da Fé. O trajeto que liga a antiga Basílica à atual Casa da Mãe Aparecida foi inaugurado em dezembro de 1971. Poderia ser mais uma caminhada comum até o maior santuário mariano que o mundo conhece, mas não para quem escolhe chegar até lá pela Passarela da Fé. O trajeto de quase 400 metros tem mais de 40 anos de histórias e muita devoção. A Passarela se tornou também, digamos assim, um lugar sagrado onde o romeiro se torna, ele sente que Deus está ali com ele. Aquele poder de saber que Nossa Senhora existe mesmo dentro de cada um de nós. Passagem de pessoas de diferentes locais e idades. Lugar para demonstrar a fé em Maria como desejar. Rezando, agradecendo de estar aqui. Religiosidade nos dias de muito movimento ou naqueles de poucos passos nesse solo santo. Em dias assim, sobra mais espaço para perceber a riqueza de detalhes do local, que o vento nas bandeiras e nas fitinhas como sinal de promessas ajudam a contar. A gente ouve falar tanta coisa, mas não imagina o tanto de fiéis que ainda tem. A casa da nossa mãe, eu acho que é um lugar propício para a gente tanto agradecer tudo que a gente já teve, que a gente ainda vai ter. A proximidade com Maria, que pode ser sentida nos dias de hoje, era o que se pensava na idealização da passarela. O local foi projetado para unir passado e presente, se tornando um dos principais acessos da antiga basílica para o Santuário Nacional. O que nós temos hoje é graças a um passado glorioso. E tudo começou numa pequena capelinha e foi crescendo, e foi crescendo, e foi crescendo. O formato em S não passou de uma questão de engenharia da época, mas por vezes, cada fiel encontra nas curvas, até a atual casa de Nossa Senhora, um significado especial. As pessoas veem a passarela como o S da Santa. Mas eu gosto de contar e narrar o encontro da imagem. Porque quando a gente sai da basílica antiga, a gente vai para a primeira curva, ali nós vamos ter a curva onde foi encontrado o corpo da imagem. Fazendo o trajetório do outro lado do S, a gente encontra a cabeça, formando a Grande Senhora para a sua nova morada. A 35 metros do chão, estamos no ponto mais alto da passarela. A construção da década de 70 foi reforçada para comportar a quantidade de romeiros que passam por aqui. Mas a chegada até esse ponto é especial porque tem uma grande motivação bem ali à frente. Olha só, uma vista linda, panorâmica do santuário, que faz com que todo o esforço aqui tenha mais sentido. Sentido para os passos lentos, com dificuldade, ou quando os joelhos encontram o chão. Por Nossa Senhora e Deus, que está me ajudando aqui agora a cumprir. Tanta devoção, que 400 metros se tornam pequenos. A fé vence os limites e mostra que nesses passos está o maior motivo do lugar ser tudo, menos uma passarela comum. Aqui a fé aumenta mais. 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 A fé aumenta mais.